Senhoras e senhores, se todos muito bem-vindos a mais nova série fantástica do canal, cara, eu tô muito animado porque sim, estamos aqui no Minecraft Bedrock Edition e hoje nós vamos revolucionar, nós vamos quebrar o YouTube porque nós vamos começar uma nova série aqui no canal que vai revolucionar, vai fazer uma coisa que você que tá aí em casa sempre quis fazer e nunca conseguiu que é construir no topo do Nether. E essa série em busca do topo do Nether, cara, vai ser fantástica vai ser fantástica porque na primeira vez do Minecraft Bedrock Edition nós vamos conseguir construir no topo do Nether, tá? E se você tá perguntando como que eu consegui fazer essa proeza é porque a gente tá jogando uma versão do Minecraft Bedrock Edition que a gente modificou o código fonte pra conseguir construir no topo do Nether. E o tutorial pra você fazer isso vai tá aqui no link da descrição, infelizmente só é possível fazer ainda no Windows 10, é muito trabalho, é muito complicado não é simples, mas se vocês quiserem tentar a sorte, o link vai tá aqui. Rufus, muito obrigado por toda a assistência pelo apoio lá também no Discord, eu sei que você não fala português, então nem sei porque eu tô falando isso porque você nem vai escutar. Mas, enfim, eu já te agradeci pessoalmente, agora bora começar a série que eu tô muito animado porque eu quero chegar no topo do Nether logo pra gente começar a fazer teste das farms, cara eu quero fazer farm de ouro, eu quero fazer farm daqui a porquinha que eu esqueci o nome, do Piglin, do Zoglin, sei lá do quê, eu quero fazer farm de tudo no topo do Nether. Então, bora lá. Ó, vamos começar aqui então, vou colocar... Opa, pera aí, não quer apagar não, mojão, pera aí, calma aí, calma aí vamos criar um novo mundo aqui em busca do topo do Nether. Cara, eu tô muito animado com essa série dificuldade difícil, lógico que a gente não joga em outra defeculdade, sobrevivência, sem uso de criativa aqui ó, simulação, eu vou deixar aqui nos 6 porções, eu gosto de jogar em 6 porções, 10 eu gosto demais mostrar coordenadas e como vocês estão vendo, cara, ó, ó, tudo maravilhosamente dentro dos conformes não tem nada de nada de nada de nada de nada aqui, é só, não tem aqui ó, pacote de textura, não tem nada aplicado não tem nenhum Edom aplicado, não é Edom e agora, bora apertar aqui, criar o mundo e começar a nossa aventura. Agora sim, vamos começar nossa série, já tô o quê aqui? Peladinho na praia, filho não acredito, cara, eu tô muito animado com isso aqui, quando eu consegui fazer isso ontem com o KB a gente explodiu e falou assim, nossa senhora, nós temos que revolucionar, então toma, então vamos começar esse negócio aqui na velocidade 5 porque nesse episódio, galera, a gente tem que conseguir diamante pra conseguir obsidiana não vou ficar enrolando, fazendo farm aqui no mundo e tal, esse tipo de coisa não bora então pegar um pouco de madeira, um pouco de comida e já minerar, porque eu quero obsidiana quem sabe a gente encontra aí, é, alguma coisa no caminho que vai uuuh, rapaziada, alguma coisa no caminho, eu nunca joguei nesse assílio aqui não, hein ó, tem uma montanha ali, a gente podia encontrar aqueles restos, cara que aqueles restos é que são bons pra gente pra gente já pegar umas obsidianas logo no começo pra gente ir pro neve, é porque eu quero é chegar no topo, filho, eu quero é chegar no topo do neve beleza, então como de praxa aqui, já vou fazer aquela picareta, aquela espadinha e bora caçar nossa comida, porque daqui a pouco já vai tá a noite nós vamos ficar com fome e faltou, faltou um pouco de inteligência aí, né, Gil faltou o machado também, pera aí agora sim, maravilha, nossa, que bioma lindo, cara pera que não é no meu mapa, né, mas foco, foco, vamos lá vamos pegar aqui, olha lá, tem umas vaquinhas ali já tem, olha, vamos pegar essas flores aqui, porque a gente pode fazer corante porque se a gente não encontrar ovelha, cara, de mesma cor a gente faz o corante e resolve a nossa situação vem cá, Ruby obrigado ó, maravilha, parece que a gente spawnou do lado de duas vilas aquela vila dali e a outra vila de lá vou fazer o seguinte, cara eu vou aproveitar que a gente tá nesse campo aberto aqui matar as vacas, as galinhas, os bichos que eu ia encontrar aqui no meio do caminho pra pegar um pouco de recurso e ir nas vilas pra ver se a gente vai conseguir encontrar alguma nossa, cara, tá spawnando, vaquinha, vem cá, vaquinha vem cá que eu vou te mostrar vou te mostrar aqui, ó o além olha, uma vila grande, hein uma vila grande e parece que não tá abandonada já encontramos ali também algumas ovelhitas mas bora da alba de bárbaro e dar uma saqueada nessa vila aqui trigo, 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 trigo trigo, 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 trigo toma galinha você vai ficar feliz trigo, 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 trigo eu tô feliz, eu tô feliz beterraba não serve pra nada amém ó o ferro, ó o ferro, a loucura, a loucura Nossa, isso aqui é loucura, ó. Isso aqui é... É, galera, já começamos a sério com o... Morrendo também na ideia idiota ali de... Foi mais, porque eu tô animado, eu tô animado. Bora lá na vila e continuar a nossa aventura. Ainda bem que não erradicou a cabeça. Ó, galera, pra você que tá começando agora a jogar Minecraft, uma boa dica é sempre saquear as vilas perto da sua casa. Inclusive roubar até a cama também, que aí não precisa de pegar ovelha. Negócio aqui assim, rapaz, aqui não tem compaixão não. Já vai roubando ali dos aldeão e vambora. Beleza, enquanto vai aquecendo ali a nossa comida que a gente conseguiu, bora transformar todos esses trigos aqui em pão, pegar e transformar em mais trigo e mais trigo e agora em pão maravilha. Temos quase um pack ali de comida. Aqui também tá lotado de comida. Ih, bora ver se a gente encontra alguma coisa especial aqui. Olha, cara, já conseguiu as primeiras obsidianas esse negócio aqui. Rapaz, sou sério aqui. Ah, não acredito que a gente conseguiu obsidianas aqui, cara. Bora fazer uma espadinha. E também, cara, só um capacete aqui, né, pra gente não morrer com um hit igual aconteceu, porque só tá... tá bom, ó. Beleza, galera, resolvi pegar um barquinho aqui pra gente conhecer um pouco melhor a região. Vai que a gente ache algum... Aqueles escombros, sabe? Dá 1.16. Mas, pelo visto, não parece que tem nada aqui perto, não, ó. Tem algumas coisas ali no mar, mas eu não vou no mar porque a gente quer ir pro topo do Nether. Então, bora voltar lá pra onde a gente tava mesmo e começar a fazer uma mineração pra conseguir diamante e obsidian. Porque nesse episódio... Ah, cara, eu já quero ir pro Nether. E olha só, galera, olha só o que eu encontrei aqui. Calma, vamos ver se a gente consegue... Ah, meu Deus, calma. Calma. Nossa, tem um tanto de coisa aqui dentro. Um tanto de coisa inútil. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, as conquistas estão ativadas. Sai da frente, hein? Vou morrer! Não! Beleza, galera, respawnei aqui. Não encontrei meus itens, mas já comecei aqui conseguindo ferro. Então, cara, é isso aqui, ó. Se dá limão, a gente faz a limonada. Então, bora pegar esses ferros aqui, transformar em uma picareta e ir atrás de diamante mesmo, que é o melhor que a gente pode fazer. Não vou ficar explorando muito o mundo, não, porque a chance da gente morrer é de 900%. E olha só, galera, encontrei, cara, uma caverna gigantesca aqui. Ih, eu tô comendo, né? Porque, você sabe, eu tô peladinho aqui, nem muita comida eu tenho, mas eu sou corajoso, cara. Nossa, olha só! Nossa, será que ali embaixo tem diamante? Nossa, bora! Bora pegar alguns itens aqui, fazer uma fornalha, colocar esses ferros que eu peguei até agora pra esquentar. Enquanto eles esquentam, a gente fica esperando, né? Porque não vou ser bobo de ficar andando por aí sem nada pra morrer de novo. E olha só o que nós conseguimos! Ah, rapaziada! O Silex pra gente fazer... Nossa, isso aqui é perigoso, hein? Isso aqui é perigoso, hein? Pra gente fazer, cara, a nossa primeira pederneira que vai nos levar ao Nether. É só pegar esse restinho de item que tá aqui, porque sabe como é que a gente não pode desperdiçar nada. Bora voltar aqui. Ih, será que vai dar pra fazer a nossa... Ai, eu tô sem ferro. Pera aí, rapaziada. Eu tô sem ferro mesmo. E... Ah, e essa primeira pederneira, cara! Dessa série que conquista! Fica a primeira conquista legal aqui até agora, hein? E aqui, ó. Já vou pegar isso aqui. Bora acabar de fazer os nossos equipamentos, cara. Porque nós estamos full Iron. Maravilha! Agora sim, eu acho que a gente tá minimamente protegido pra continuar a nossa exploração nessas cavernas. E olha só a belezinha que a gente já achou, cara! Obsidiana! Nossa Senhora! Mais obsidiana do que a gente precisa, né? O problema é que a gente não tá conseguindo andar nesse negócio aqui direito. Mas já achamos um tanto de obsidiana. Agora é só o diamante. Diamante! Diamante! Descer, meu filho! Nós precisamos descer, porque eu tenho como pegar obsidiana sem diamante. Aqui, um lápis laduzinho. Mas nada de diamante ainda, galera. Nada de diamante. Vamos continuar procurando. E olha que lindo! Nosso primeiro pedaço de redstone. Eu não acredito, cara! Depois de muito tempo... Pera aí, aê! Consegui baixar três, pelo menos é o que eu preciso, cara. Eu não quero diamante, só quero, assim... Eu quero diamante, né? Mas olha só que lindo! Maravilha! Ai, meu Deus do céu, olha só! Ou eu até fiz outra picareta aqui, que eu tava assim... Eu não acredito, cara. Eu não acredito! Vamos quebrar esses diamantes lindos! Vamos quatro no diamante, se eu não me engano. Pera aí, eu acho que na verdade eu não tô pegando nenhum diamante, não. Sai fora, lixo! Aê! Cinco diamantinhos! E agora, bora colocar a bancada. E fazer nossa picareta de diamante, que vai nos possibilitar pegar obsidia e ir pro nether, cara. Eu até peguei aqui um pouco de ouro também, pra gente fazer um capacete de ouro ali. Pra gente não chegar já sendo bombardeado pelos piglins. E agora, galera, bora pegar essa picareta aqui e pegar finalmente... Cadê, 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 cadê? As obsidiana, cadê as obsidiana? Olha lá, olha lá! Quando acha um, desencanta, filho! Quando acha um, desencanta! Bora pegar aquele lá também! Vai que a gente precisa! Não, a gente com certeza vai precisar, né? Depois a gente vai fazer um set de armadura mais forte pra gente. Cara, que felicidade! E agora, bora pegar nossa picareta e pegar esse bloco maravilhoso que nós estamos doidos pra ir pro nether. Mas, infelizmente, esse episódio vai ficar por aqui, pessoal. Espero que vocês estejam tão animados quanto eu. Porque, cara, eu tô doido pra chegar no nether e mostrar pra vocês que realmente dá pra gente construir no topo. E eu, cara, tô tendo que fazer as formas logo, tô ansioso. Mas, a gente tem que esperar, porque senão esse episódio vai ter 15 horas. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês estejam tão hypados quanto eu com essa série. Então, já senta o like, já manda pros amigos que falam que não pode construir. O chave é melhor porque não pode construir no topo do nether. Toma aqui o bedrock aqui, cara! Agora a gente vai conseguir. E eu, ó, conto com o seu apoio nessa série aí pra gente continuar, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E lembre-se, todo dia, às 9 horas, tem vídeo aqui no canal. E pra ter um Dinota 1000, só com o vídeo do Dio. Beleza? Então se cuida. Até amanhã. E eu vejo aqui nos comentários, hein? Te vejo aqui. Beijo! Tchau! Trigo, 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 trigo. Eu tô feliz, eu tô feliz! E o ferro não serve pra nada. Amém! Ó o ferro! Ó o ferro! A loucura! A loucura! Nossa, isso aqui é loucura, ó. Isso aqui é... Oh!